Está aqui em nosso dia a dia. Pode parecer complicado, mas a segurança da informação depende apenas de cuidado e disciplina diários. Coisa simples, mas que não podemos descuidar. Para tornar mais fácil identificarmos o que se deve e o que não se deve fazer em relação à segurança da informação, vamos ter como exemplo dois personagens. Dois irmãos gêmeos, funcionários aqui da empresa. São eles o Avelar e o Elesmar. Idênticos, não é mesmo? Mas será que se tratando de segurança da informação, são tão parecidos? Este é o Avelar. Procura ser cuidadoso, atento, estando sempre ligado a todo momento. Proteger a informação é com ele mesmo. E este é o Elesmar. Ele também procura ser cuidadoso, procura estar sempre atento. Mas digamos que o Elesmar, às vezes, é um pouco distraído. Desculpe, Elesmar. Você já viu a hora? É, Elesmar. Sem atenção não tem como proteger a informação, não é? Indo para o trabalho, já dá para ver as diferenças do dia a dia de nossos dois irmãos. Vamos começar com o Elesmar, que aproveita o tempo para começar a colocar a sua leitura em dia. Mas será que esta é a leitura mais indicada para um vagão de metrô cheio? Petrusso, meu rapaz! Não morre, nunca mais! Este é o Elesmar, um homem sempre disposto a ajudar os amigos. Como? Minha senha de acesso? Tranquila, anota aí. Mal sabe ele que alguns bancos atrás dele, um fornecedor estava doido para saber detalhes sobre a próxima concorrência. Quer que eu leia o documento? O documento para vocês, quer que eu leia? Espera aí. Amigão, pode quebrar essa também que eu esqueci meus óculos? Você lê aqui, por favor. Lê? É. Ah, Elesmar, estas pequenas distrações ainda vão acabar trazendo problemas para você. Já o Avelar evita conversar sobre assuntos ligados ao trabalho em ambientes públicos, assim como ler ou tratar de documentos sigilosos em ônibus, metrô ou avião. Alô? Não, prefiro tratar de serviço pessoalmente, ok? Afinal, ambientes públicos não são adequados para tratar de assuntos profissionais. É bom ter isso sempre em mente. Mais um dia, mais vitórias. E como será um dia de trabalho na vida de Avelar e Elesmar? Nossos heróis chegam para trabalhar. E... E... Ué? Cadê o Elesmar? Aquele cafezinho, né? Para começar o dia. Elesmar. Elesmar, não me diga que você esqueceu este envelope sem arquivar sobre a sua mesa. Envelope com informações sigilosas, assim como outros documentos importantes, tem que estar muito bem guardados, Elesmar. Que papelzinho é esse aqui, Elesmar? É para eu não esquecer a minha senha. Como? É que eu não consigo memorizar a minha senha. Então eu anoto aqui e guardo a outra aqui. Embaixo do teclado. Ô, Elesmar, bobeando com a senha. Mas não tem problema. Se eu esquecer, tem outra aqui, embaixo do monitor. Elesmar, isso é seguro. Seguro mesmo é perguntar para o pessoal daqui. Afinal, todo mundo sabe a minha senha. Como assim todo mundo sabe, Elesmar? E nunca aconteceu nada de errado? Bom, vez por outra, alguém manda para a minha gerência um e-mail como se fosse eu. Um piada, foto de mulher pelada. Mas isso é porque o pessoal daqui é muito brincalhão. Elesmar, senha é coisa séria. E para dificultar que descubram a sua, evite datas de nascimentos, nome de familiares, palavras comuns. Lembre-se que a senha é importante, não por ser senha, e sim pelo que ela protege, Elesmar. É informação, rapaz. Avelar sabe que sua mesa deve estar sempre arrumada. E que lugar de senha é na memória, bem decorada. E por proteger tanta informação, não deve ser compartilhada ou dividida. Na hora das reuniões, Avelar também não esquece da segurança da informação. Sempre orienta a todos sobre a importância do tratamento adequado das informações sigilosas. E se fizer uma pausa, não esqueça de recolher todos os materiais e documentos sigilosos e trancar a porta da sala de reunião, até o retorno de todos. Bom, esse é o nosso plano de negócios para o próximo ano. Lembre-se, ele é sigiloso. Assunto confidencial. Elesmar, microfone sem fio. Alguém pode estar captando tudo lá fora. Bom, agora que tal a gente fazer uma pausa daquela boquinha? Bom, pode deixar tudo aí. Não precisa se preocupar não, porque aqui ninguém mexe em nada. Vamos embora logo, minha barriga está arrumando. Oh, elesmar, isso é jeito de deixar a sala. Se bem que olhando a mesa de elesmar, o computador com uma mensagem aberta. Elesmar continua distraído. A preocupação com a segurança da informação deve estar presente em todos os momentos. Veja este exemplo. O chefe de elesmar pediu para ele tirar uma simples cópia de um documento confidencial. Elesmar. Não esqueceu nada, elesmar. O documento, elesmar. O documento, criatura. E existem outros procedimentos para se tomar com documentos sigilosos e que não podem ser descartados sem o devido cuidado, hein? Como triturá-los, por exemplo. Informações contidas num papel rasgado ou em disquetes ou CDs, mesmo apagados, podem ser recuperadas por um interessado não autorizado. Afinal, nunca sabemos nas mãos de quem pode cair tal documento, né? Nosso amigo elesmar mesmo, muito preocupado em reaproveitar papel, preservar o meio ambiente, as matas, as árvores. Resolveu fazer blocos de papel com o novo plano de negócios. Mas será que esta é uma boa ideia para Rascunho? E o bloquinho foi de mão em mão até que parou. Pois é, na sala do chefe. Dona Marlene, peça por favor ao Elesmar para dar um punho aqui na minha sala agora. É, Elesmar, agora é hora de você cuidar do seu meio ambiente. Com certeza este não era um bom rascunho. Preservar a informação é fundamental para o nosso sucesso profissional. Alô? Fala, amigão. Afinal, o sucesso da empresa é nosso sucesso também. O Avelar, por exemplo, acaba de receber um telefonema de um ex-colega de trabalho. Queria fazer uma visita, saber como andam as coisas. Avelar sabe que em seu setor circula muita informação sigilosa. Por fim, marca um almoço e decide encontrar o amigo já no restaurante. Então até lá, está marcado. Meio dia e meia, hein? Abraço, tchau. Alô? Apolônio? Pode mandar subir. Esse é de casa. Minha matrícula é 800-801. Obrigado. Elesmar. Será que este é o melhor lugar para receber amigos? Como sabemos, elesmar é um sujeito que gosta muito de dividir seu sucesso com os outros. Mesmo aquele amigo que agora trabalha para a concorrência. Basta uma perguntinha. E aí, elesmar? E os projetos? Pronto. É o suficiente para o elesmar abrir a matraca. E ele fala. E conta. E detalha. E mostra. Agora nós temos uma sala de projetos aqui, novinha, ultra secreta. Deixa eu conhecer, elesmar. Eu vou te levar lá, Apolônio. Mas esse é segredo, hein? Ô, elesmar. Nós não somos amigos. Você acha que só porque eu estou na concorrência, eu vou sair contando tudo para todo mundo? Vamos lá. Vamos lá, então. Enquanto isso, nosso Avelar conversa com o seu amigo sobre futebol, família, música. Afinal, tem tanto assunto. Para que conversar sobre documentos sigilosos? Aproveite os amigos para pôr o papo em dia. Estas são algumas dicas de como preservar a segurança da informação. Espero que tanto o Avelar quanto o elesmar tenham ajudado nesta tarefa de tornar nossos procedimentos cada vez melhores. Afinal, segurança da informação tem que fazer parte dos nossos hábitos do dia a dia. Deve ser algo natural em nossa postura profissional. Elesmar, o computador. Até a próxima. E se você vir o elesmar por aí, olha, dê um toque nele, hein?